Quem pode fazer as ações da Semana de Saúde na Escola 2024? Você sabe responder isso sem dúvidas nenhuma? A gente vai responder isso aqui pra você. Fica comigo, meu nome é Jamerson Ferreira. Clica aqui no joinha, no curtir, deixe seu comentário e também mande esse vídeo para mais pessoas. Fora isso, se inscreva aqui no nosso canal e nos dê uma força ali na nossa conta no Instagram. Bora que esse vídeo é bem curtinho, bem objetivo e faz parte de uma série de vídeos voltados para o PSE, para a Semana de Saúde na Escola. Tá bom? Vamos lá. Então, para responder isso, só lembrando, e eu vou repetir isso aqui várias vezes, porque a gente tem que ter fundamentação teórica em tudo que a gente falar, porque senão a gente perde o aspecto de ação baseada em ciência e em legislação. Nós temos a nota técnica 2024, que é essa daqui. Essa nota técnica, que está disponível no link na descrição do vídeo, você vai clicar e baixar e vai estudar. Por quê? Ela vai trazer o tema da Semana de Saúde na Escola, que é um tema enorme, e depois vai dizer as ações que compõem a Semana de Saúde na Escola, que são essas daqui. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, verificação da situação vacinal, promoção da saúde mental e prevenção das violências. Hoje, os dois primeiros temas estão relacionados à prevenção à dengue. Os dois temas de baixo foram resgatados do ano de 2023, porque são ações prioritárias. Então, vamos seguir. Aqui já vai o nosso primeiro alerta. A educação em saúde é uma atividade comum a todos os profissionais da APS. Onde é que está escrito isso? PNAB 2017. Política Nacional da Atenção Básica. Então, já vou dar uma dica, tá bom? Porque muitos municípios trabalham o PSE como sinônimo de ação de enfermeiro, ou alguns outros municípios fazem, olha, quem também vai fazer isso é o cirurgião dentista, porque eles também são ótimos na escola. E aí, sobrecarrega esses dois profissionais. Só que o PSE não é posse de uma área. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas, é atribuição comum, ou seja, qualquer profissional da atenção primária deve fazer educação em saúde, e o PSE está cheio de atividades educativas para que a gente possa realizar educação em saúde. Então, a gente vai mudar a pergunta. Quem pode fazer as ações do programa de saúde na escola e as ações também da semana de saúde na escola? Sabe qual é a resposta? Todos os profissionais de saúde podem fazer as ações do PSE. Mas, para ser responsável pela ação, você precisa estar registrado, ou seja, lotado, em alguma equipe de atenção primária. Então, pode ser saúde da família, saúde bucal, consultório na rua, e-multi, saúde da família ribeirinha, e várias outras possibilidades de equipes, desde que você esteja lotado em alguma equipe de atenção primária para que você possa ter o acesso ao INE, que é a identificação nacional da equipe, ou seja, a numeração da sua equipe. Caso contrário, se você fizer, você não pode ser responsável pela ação. Então, não é muito legal fazer, mas não ser responsável. E o registro? Vamos dizer que eu sou cirurgião dentista e vou também com o enfermeiro de uma equipe de saúde da família. Então, como cirurgião dentista, eu estou em uma equipe de saúde bucal, vamos dizer, 40 horas, modalidade 1. Eu tenho o INE. O enfermeiro também tem, ele está na equipe de saúde da família. Como é que se faz isso agora? Primeiro, se vocês são dois profissionais diferentes de duas equipes, eu sugiro que você faça pelo menos dois temas. Por quê? Lembra que todo tema que você fizer, toda a ação é lançada em uma ficha? Você coloca o enfermeiro responsável por uma ação e você se coloca como responsável de outra ação, mesmo que ela seja realizada na mesma turma, no mesmo dia. Por exemplo, vamos criar aqui um exemplo. O enfermeiro vai falar das ações de combate e prevenção ao Aedes. É uma atividade educativa, ou seja, não precisa do detalhamento dos participantes. Qualquer profissional pode fazer. E aí ele vai registrar na ficha de atividade coletiva. Eu sou cirurgião dentista. O que eu vou fazer, por exemplo? Eu vou fazer aplicação tópica de flua. É um atendimento coletivo. Eu preciso identificar as pessoas que estão comigo. Tá bom? Por quê? Há necessidade, o sistema pede, eu já mostrei isso no vídeo anterior. Se você tem dúvida de como registrar, acesse o vídeo anterior. Tá bom? Toda a ação que é atendimento coletivo ou a ação avaliação barra procedimento coletivo precisa do detalhamento dos participantes. Que detalhamento é esse? Cartão SUS ou CPF, data de nascimento e sexo. Um por um. Caso contrário, você não consegue salvar a atividade. Tá bom? Ah, Jamerson, mas eu quero, como cirurgião dentista, fazer uma atividade educativa. Eu posso? Claro que pode. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade de prevenção à violência. Posso fazer? Pode. Então, não está restrito ao tema que você não pode fazer. Você pode fazer. É uma atividade educativa. Tá bom? Então, dessa forma, você se fazendo os dois temas ou duas atividades que podem ser da mesma natureza ou de naturezas diferentes, coloca um profissional sendo responsável de uma atividade e outro profissional da outra. O que é que você não pode fazer? Você não deve e não pode duplicar a mesma atividade somente para uma atividade aparecer no seu nome. Tá bom? Isso é errado. Você está fingindo dados no sistema e aí, só para que no seu relatório apareça lá uma atividade coletiva. Não faça isso. Tá bom? Então, aproveite a sua presença e trabalhe um tema que você possa ser o responsável, o facilitador. Importantíssimo deixar isso claro. Não multiplique atividades pelo número de pessoas, profissionais de saúde que estão ali presentes. Cada um que quiser ser o facilitador, ser o responsável de uma atividade, que seja, mas não multiplicando essa ação no sistema. Espero que tenha ficado clara essa dica. Tá bom? Lembre-se, toda ação que é atendimento em grupo ou avaliação de procedimento coletivo precisa do detalhamento dos participantes. Se você tentar salvar uma atividade que é avaliação barra procedimento coletivo ou atendimento em grupo, o sistema vai dizer que é campo obrigatório e vai te mostrar que você precisa detalhar os participantes. Quer ver isso acontecendo? Fica comigo. Eu nem ia mostrar, mas agora eu vou mostrar. Tá bom? Vou sair aqui da apresentação rapidinho. Vou acessar o pack. Pack versão treinamento. Vou entrar aqui. Isso aqui é uma versão de treinamento. Não estava previsto, mas eu estou fazendo para você. Olha que legal. Só vou atualizar aqui a página. Muito bem. Vou clicar aqui no módulo CDS. Vou clicar em atividade coletiva. Vou até diminuir aqui um pouquinho a câmera para que vocês possam acompanhar isso com o mais detalhe possível. O lançamento de um atendimento em grupo ou de uma avaliação de procedimento coletivo. Tá bom? Como é que fica o sistema? Eu vou clicar em adicionar isso na tela de atividade coletiva. Eu precisei fazer o login. Só não apareceu na tela porque eu já tinha acessado o pack. Então, eu só precisei atualizar. Lembrando, isso aqui é uma base de treinamento. Bom, eu, profissional de saúde, que tenho cartão SUS, CBO, CENES, estou lotado em uma equipe. Vou lançar uma atividade, por exemplo, no dia de hoje, vou marcar o horário de lançamento da atividade, como eu sou profissional de saúde, já marco o campo saúde e se o professor tiver comigo ou não, se tiver comigo e participar da atividade como co-facilitador, eu coloco a educação. Se não, só a saúde. Escolho aqui embaixo a escola que vai receber a atividade, que está sendo feita a atividade. Coloco o número real de participantes. Vamos dizer que eu vou fazer uma aplicação tópica de flúor, que foi o caso, o exemplo que eu dei. Então, eu vou colocar aqui, atendimento em grupo. E olha só o que já ficou disponível. Vamos ver. Olha só. Ele já até triou para mim. Então, eu descobri que a aplicação tópica de flúor é um procedimento coletivo. Olha só. Aplicação tópica de flúor. O sistema está evoluindo. Então, dependendo da categoria que você faça, a marcação, ele já vai cancelando algumas alternativas e liberando outras. Tá bom? Então, a avaliação e barra procedimento coletivo. Olha aqui, a aplicação tópica de flúor. Ela não é uma ação alusiva da semana de saúde da escola. Então, eu não vou marcar aqui embaixo. Tá bom? Lembra que eu falei do total de participantes, que eram 20? Vamos dizer que eu vou tentar salvar essa atividade. Mas, ela é uma avaliação barra procedimento coletivo. O que eu falei? É obrigatório. Se é obrigatório eu tentar clicar em salvar, o que é que vai acontecer? Público-alvo e participantes. Ah, Jamerson, tu só esqueceu de público-alvo. Vamos dizer que são crianças de 6 a 11 anos. Mas, mesmo assim, eu não quero lançar o detalhamento. Será que eu consigo? Não consigo. Isso vale tanto para atendimento em grupo, quanto avaliação barra procedimento coletivo. Vamos colocar que eu vou fazer um atendimento em grupo. Olha só, gente, as outras oportunidades que são disponíveis. Vamos dizer que eu vou fazer o IAF, o Incentivo de Atividade Física Corporal. Então, eu vou clicar em Atendimento em Grupo, Práticas Corporais, que é uma atividade prioritária do PSE. Vou mudar aqui o público. Por exemplo, eu vou trabalhar com adolescentes. Vamos dizer que são 15 adolescentes na minha atividade. E depois eu vou aqui tentar salvar. Não consigo. Tá bom? Então, mesmo que aqui, vamos dizer que eu estou fazendo aqui outros temas, sem nenhum problema. Mesmo que eu tente salvar, como é um atendimento em grupo, eu não posso, não consigo, sem o detalhamento dos participantes. Entendeu? Primeiro, o PSE não é posse de ninguém e nem de área. E o lançamento de atividade, atendimento coletivo e avaliação barra procedimento coletivo precisa do detalhamento de participantes. Bom, voltando para a apresentação. Olha só isso, galera. Retornando a minha fala. Muito obrigado por você ter chegado aqui ao final. Esse é um vídeo rápido, tá? Bem rapidinho, 12 minutos. Gostou? Compartilha, comenta. Se inscreva aqui no canal e dá uma focinha lá no Instagram. Um abraço. Tchau, tchau.